Para criar a minha função filter, eu vou inserir uma const filter que recebe uma função com um parâmetro array e um parâmetro func, porque function é uma palavra reservada da linguagem que eu não posso usar, e dentro dessa função eu preciso implementar a funcionalidade do filter original. Esse primeiro caso de uso descreve que se a invocação da filter recebe um array de números como primeiro argumento e recebe uma função que recebe um item desse array por parâmetro e simplesmente retorna esse item, o output deve ser um novo array com os mesmos números do array original, que são 1, 2 e 3. Para implementar a funcionalidade desse primeiro caso de uso dentro da função, para criar um novo array, eu vou inserir uma let new array que recebe um array vazio, e aqui abaixo eu vou retornar esse novo array, só que antes de retornar esse novo array, eu preciso implementar o código que vai fazer o novo array conter esses três itens que correspondem ao retorno dessa função. Se abaixo da declaração da filter eu invocar a filter implementando esse primeiro caso de uso, então filter que recebe como primeiro argumento um array com os números 1, 2 e 3, e recebe como segundo argumento uma função com o parâmetro item que retorna o item, observa que esse array que eu passei como primeiro argumento está sendo recebido nesse parâmetro array, e essa função que eu passei como segundo argumento está sendo recebida nesse parâmetro func, e isso significa que para eu preencher um new array com os itens do array recebido por parâmetro, eu posso percorrer esse array recebido por parâmetro, usando o método for each, por exemplo, e fazer cada item do array ser adicionado no new array. Então array.for each, que recebe uma função com o parâmetro item, que representa cada item do array recebido por parâmetro, e nessa função, para adicionar o item no new array, eu vou invocar new array.push, como argumento desse push, eu vou invocar a função que eu recebi por parâmetro, e como a invocação dessa função retorna o item que ela recebeu por parâmetro, eu vou inserir como argumento da invocação dessa func, o item que a função do for each recebeu por parâmetro. Então, quando essa função do for each for executada pela primeira vez, esse parâmetro item vai receber um, e essa invocação do push vai adicionar no new array, o valor que a invocação da func retorna. Observa, aqui na declaração da func, que como ela só recebe um item por parâmetro, e retorna esse item, essa invocação da func vai retornar o item que foi recebido no parâmetro da função do for each, que é o número 1. E esse mesmo ciclo vai acontecer para cada item desse array. Se eu inserir um console.log que recebe a invocação da filter e salvar, eu vejo que a invocação da filter retornou um array com os mesmos números do array original. Nada de novo até aí. Só que se eu olhar esse segundo caso de uso, ele descreve que, se a invocação da filter recebe um array com os números 0, 1 e 2, e recebe uma função que recebe um item desse array por parâmetro, e simplesmente retorna esse item, o output é um novo array com os mesmos números do array original, exceto o 0. Se eu limpar esse console com o Ctrl L, e inserir um array com os números 0, 1 e 2, e encadear nesse array a invocação do filter, que recebe uma função com o parâmetro item, e retorna esse item, o array que o filter retorna contém só o 1 e o 2. Por que o 0 não foi incluso nesse array? Porque 0 é um valor false, e o filter só inclui um item no novo array que ele está gerando, se essa função que ele recebe como argumento retornar um valor truthy. Isso significa que nessa função do for each, antes de adicionar o item no array, eu preciso verificar se esse item é truthy. Se for truthy, eu adiciono esse item no new array, se for false, o item não vai ser adicionado. Então, eu vou inserir um bloco nessa função do for each, e vou inserir que se o valor que a invocação da func, recebendo o item por argumento retorna, é um valor truthy, eu vou adicionar esse item no new array. Então, para testar esse segundo caso de uso, eu vou inserir um console.log que recebe a invocação da filter, que recebe um array com os números 0, 1 e 2, vou passar como segundo argumento uma função que retorna o item que ela recebeu por parâmetro, e se eu salvar, eu vejo que nesse segundo caso de uso, a invocação da filter retornou um novo array com os mesmos valores do array original, exceto o 0, que é um valor false. Para testar o terceiro caso de uso, aqui abaixo, eu vou inserir um console.log que recebe a invocação da filter, que recebe um array com os números 1, 2 e 3, e como segundo argumento, recebe uma função que recebe um item por parâmetro, e retorna se esse item é menor que 2. Então, o output dessa invocação da filter deve ser um novo array contendo só o número 1. Se eu salvar, eu vejo que essa invocação gerou um novo array só com o número 1. Por quê? Observa que para cada item desse array, essa função que eu declarei como segundo argumento foi invocada aqui na condição que o if recebe, e a invocação dela está retornando um boolean que indica se o item é menor que 2. Então, na primeira execução dessa função do for it, essa invocação retornou true, porque 1 é menor que 2. Então, 1 foi incluso no item que o filter gerou. Na segunda execução dessa função do for it, essa invocação retornou false, porque 2 é igual a 2 e não menor que 2. Então, 2 não foi incluso no array que o filter gerou. E na terceira execução dessa função, essa invocação retornou false, porque 3 não é menor que 2. Então, 3 não foi incluído no array que o filter gerou. Agora, eu preciso testar mais dois casos de uso da filter. Lembra que o método filter pode receber uma função com dois parâmetros opcionais, que são index e o próprio array que o filter está percorrendo? Nesse penúltimo caso de uso, eu preciso testar o index da filter. Esse caso descreve que se a invocação da filter recebe um array de números 1, 2, 3 e sim, e recebe uma função que recebe o item e o index desse item, se esse item é igual ao index dele mais 1, esse item vai ser inserido no novo array que o filter está gerando. Caso contrário, o item não vai ser inserido no novo array. Então, quando esse parâmetro item receber 1, que é o primeiro item do array, esse parâmetro index tem que receber 0, e como 1 é igual a 0 mais 1, 1 é inserido no novo array que o filter está gerando. Aqui no output, eu vejo que o único item do array original que não foi inserido no novo array foi o 5, porque 5 igual a 3 mais 1 resulta em false, que é um valor false, então 5 não foi inserido no novo array que o filter gerou. Então, para testar esse index, aqui abaixo, eu vou inserir um console.log que recebe a invocação da filter, que recebe um array com os números 1, 2, 3 e 5, e como segundo argumento, eu vou inserir uma função com um parâmetro item, um parâmetro index, e essa função vai retornar item é igual a index mais 1. Se eu salvar, eu vejo que a filter retornou um array vazio, porque como nessa invocação ela não recebeu um segundo argumento que corresponde ao index, esse parâmetro index armazenou undefined, e em todas as execuções dessa função, essa expressão resultou em false, porque quando undefined é inserido em uma operação matemática, essa expressão sempre resulta em nan, not a number. Então, para esse parâmetro index realmente receber um valor que corresponde ao index do item, eu vou inserir nessa função do for each, um segundo parâmetro index, e vou passar esse index como segundo argumento da invocação da func. Se eu salvar, eu vejo todos os números do array, exceto 5. Agora, eu preciso testar um último caso da filter, que envolve o parâmetro array. Nesse caso de uso, eu estou usando o parâmetro array e o método indexOf para gerar um novo array que contém todos os itens do array original, mas sem repetir qualquer um desses itens. Ou seja, quando existem duas ocorrências do número 1 no array, por exemplo, só uma ocorrência desse item vai ser inserida no array que o filter gerar. Como que eu estou fazendo isso? Observa que na função de callback da filter, eu estou verificando se o index do item que está sendo verificado é igual ao index da primeira ocorrência desse item no array. Ou seja, na primeira execução dessa função, index vai receber zero e essa expressão vai resultar no index da primeira ocorrência do número 1 no array, que também é zero. Zero é igual a zero? Sim. Então, essa função vai retornar true e o item, que é o número 1, vai ser inserido no array que o filter está gerando. Agora, observa que quando essa função foi executada para a segunda ocorrência do número 1 no array, index armazena 4 e essa expressão vai resultar em zero. Por quê? Porque zero é o index da primeira ocorrência do número 1 no array. 4 é igual a zero? Não. Então, a função vai retornar false e o item, que é essa segunda ocorrência do número 1, não vai ser inserido no array que o filter está gerando. Então, todos os itens que tiverem mais de uma ocorrência no array não vão ser adicionados nesse novo array que o filter está gerando. Para implementar esse parâmetro array, aqui abaixo eu vou inserir um console.log que recebe a invocação da filter, que recebe um array com os números 1, 2, 3, 2, 1 e 5. E eu vou inserir como segundo argumento uma função com um parâmetro item, um parâmetro index e um parâmetro array. E essa função vai retornar index é igual à primeira ocorrência do item atual. Então, array.indexOf, que recebe item. Se eu salvar, eu vejo um erro clássico. Cannot read property indexOf of undefined. Ou seja, o browser está me dizendo que esse parâmetro array recebeu undefined. Por que ele recebeu undefined? Como eu não passei um terceiro argumento para a invocação da func, o JavaScript atribuiu undefined para esse parâmetro array. Então, quando eu encadiei a invocação do indexOf nesse undefined, o browser lançou um erro dizendo que não tem como o indexOf ser executado por undefined, porque o indexOf é um método de array. Então, para realmente fazer esse parâmetro array armazenar esse array, eu vou passar o array como terceiro argumento da invocação da func, vou quebrar o retorno dessa função para a linha abaixo, para essa linha não ficar extensa, e se eu salvar, eu vejo no console um novo array que contém todos os itens do array original, mas só com uma ocorrência desses itens. Função filter funcionando significa que acabou? Não. Eu posso melhorar esse código. Para melhorar a legibilidade desse if, eu posso declarar uma const itemShouldBeAdded, por exemplo, que armazena o retorno da invocação da func. Então, acima do if, eu vou inserir uma const itemShouldBeAdded, que recebe essa invocação da func. Vou referenciar itemShouldBeAdded como condição do if. E agora, eu posso nomear a ação que esse callback do for it está executando. Como o que essa função está fazendo é decidir se o item deve ou não ser adicionado no array, aqui acima, eu vou inserir uma constFilterItem, que recebe essa função de callback que eu passei como argumento do for it. Eu vou referenciar aFilterItem como argumento do for it. E se eu salvar, eu continuo vendo os mesmos arrays no console. Então, o refactoring que eu fiz não quebrou o código. Então, o refactoring que eu fiz não quebrou o código.